Oi gente! Oi gente! Nós viemos pra Itabaiana pra fazer revisão do nosso carro que será o assunto de outro vídeo e aqui de Itabaiana a gente resolveu conhecer Canidé do São Francisco e Piranhas e a gente chegou lá, a gente só conseguiu passar dois dias né amor? Dois dias Chegamos na sexta tarde e viemos embora hoje que é domingo. Lá é muito quente, muito, 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 muito mais do que eu pensava em imaginar nossos animais ficaram, sabe, muito agoniados com o calor. Principalmente o Bred. O lugar é lindo, mas as pessoas não pensam no turista, as pessoas pensam no turismo, né? É o contrário. As pessoas... Explora o turista e não o turismo. É, explora o turista e não o turismo, porque, por exemplo, fazer o passeio nos quênios custa de 110 a 150 reais por pessoa, é um passeio de três horas e a gente terminou não fazendo esse passeio. E sem direito a nada, né? Sem direito a nada, nem um copo de água. E a gente terminou não fazendo esse passeio, porque eu mesma, eu fiquei tão agoniada, beirando o mau humor. Eu fiquei, por causa de... Bred ficou muito agoniado, Pirata ficou desesperado, Jujuba era a que tava mais tranquila, mas dava pra ver que ela tava com muito calor. O lugar é lindo, o Rio São Francisco é lindo, Piranhas é um encanto. Mas sabe o que é que acontece? Não tem uma árvore nessa cidade com sombra. Eles não plantam árvore, eles não arborizam a cidade. Então a cidade tem aquele clima seco, uma temperatura alta, não tem um vento, não tem um lugar pra você parar, pra ser bom. Então a gente terminou... Ontem a gente passou o dia parado na frente da pousada que apoiou a gente. Nossos amigos foram fazer o passeio lá do Xinguó e hoje a gente veio embora. E aí na volta a gente veio mostrando um pouquinho da estrada e um pouquinho das cidades pra vocês. E aí a gente chegou aqui em Itabaiana, na churrascaria Riacho Doce, que tá deixando a gente ficar estacionado aqui. Com sombra, vento mais fresco. É isso aí. Assistam aí um pouco da estrada que a gente veio mostrando, esse sertãozão seco, misturado às vezes em alguns lugares bem verde. E eu até brinquei numa parte do vídeo que eu falo muito, né quilão? Então comece a contar quantas vezes eu falo ne quilão. Ela me ama demais. Ne quilão nesse vídeo, pra gente ver se a gente consegue, no final a gente falar... Não, a gente não. Eu me enrolei toda. No final vocês me dizem quantas vezes eu falei ne quilão. Então vamos lá. Vou mostrar um pouquinho, só um pouquinho, meio de cada coisa que eu gravei lá em Canidé e Piranhas. E depois a gente parte pra estrada. Nós esperamos que vocês gostem. Ne quilão. Isso aí. Essa foi sem querer. Estamos passando na ponte que liga Piranhas à Canidé. Olha aqui. É o Rio São Francisco. Antigamente essas rocas eram todas como essas. Olha lá. Que lindo. Que lindo. Olha aquela piscina ali. Ah, é o latente. Que traga louco, não é? Estamos indo aqui. Agora a gente já tá em Alagoas de volta. E estamos indo pra Piranhas. Bora lá. Estamos chegando aqui no centro histórico de Piranhas. Uma descidinha que nem deu pra filmar porque a gente fica tensa. Vire à esquerda na rua Antônio Rodrigues e depois vire à direita na rua Josélia Maria de Souza Rezende. É bonito, hein? Se eu quiser, eu ouviro. Bonito, hein? É. Onde será a pracinha? Deve ser essa pracinha aqui, será? Vire à esquerda. Praça, não sei o que, de brito. Antes de precisar sair daqui, não sei como será. É muita aventura na nossa vida. Óbvio. É. É muita aventura. A gente nem sabe onde a gente vai parar. Mas é bem bonitinho aqui, hein, Pirão? Porra, assim é lindo. Aluga-se para a temporada. Rota de pedestres. Centro de artesanato. Lá aqui em cima deve ter espelhinha, qualquer coisa. Estamos aqui no restaurante Carrancas, aonde faz os passeios. Mas é um local completamente inviável pra mim, tá? Não tô dizendo que é inviável pros outros. Olha a estradinha. Ribanceira de um lado, ribanceira do outro. Não tem lugar pra estacionar, não tem uma sombra, um calor, que vocês não têm noção, o calor que é isso aqui. Então, nenhuma paisagem pra mim é linda se eu não estiver bem, se meus animais não estiverem bem. Então, tá todo mundo aqui estressado, quer dizer, menos jujuba. Jujuba tá de boa, jujuba não tá nem aí. Mas piratinha, tá muito ofegante, o prédio tá bem estressadinho. E a gente vê essa água toda aqui, mas o que a gente sente aqui do lado de fora é uma temperatura altíssima. E não tem vento, não tem sombra, não tem uma árvore pra se parar. Um passeio caro pra cacete, porque é caro 110 reais por pessoa, 150 reais por pessoa. Então, pra mim, não existe beleza quando não tem conforto, quando não tem comodidade. Então, a gente tá fazendo a volta, desistimos do passeio, não quero nem ouvir mais falar em quênios do São Francisco. Pode ser lindo como for, mas eu comparo aqui, por exemplo, com gerir. Pra chegar em gerir é um transtorno, entendeu? Então, perde o encanto. Pra mim, perde o encanto. E aí, onde é que faz a volta? Não, é bonito, mas eu não consegui... Nós vamos ter que voltar pela terra. A gente passou lá em cima, ó. A gente passou lá em cima, e agora a gente desceu pra poder dar a volta, pra poder sair. E aí, eu vou filmando aqui pra mostrar pra vocês como é. E é assim, gente, ó. Se eu não estivesse com os animais, talvez eu me submetesse a tudo isso. Ao esquema deles, aos preços, a falta de local, falta de estrutura completa, eu acho. Eu acho que pra as pessoas explorarem o turismo dessa forma, eles têm que oferecer o mínimo de conforto pro turista. Não tem. Eu, sem cachorro, sem gato, talvez eu fosse pela lindeza do lugar. É bonito, é bonito. Que eu, pelo menos até agora, o lugar é muito bonito. Mas, eu com cachorro e gato, não vou deixar meus animais nesse calor pra ver quenio nenhum nessa vida. Me desculpe, mas eu sou uma pessoa muito sincera. E eu nem consigo ver... Olha a pedra aí, eita. E eu nem consigo ver a boniteza do lugar. Tem tanto calor, não tem... Não filma esse canal, olha o retorno. Eu tô filmando, tô falando aqui, tô filmando. Você tem uma ideia, imagina. Sem estrutura nenhuma, sem estrutura nenhuma. Então, o turista paga caro pra ir ver o lugar e tem que passar por tudo isso aqui pra poder ir. Então, eu, sinceramente, tô fora. É muito lindo. Mas, vou te dizer, cadê as árvores dessa cidade? Isso aqui, ó, podia tá cheio de árvore plantada pra refrescar. Prefeitos, porque isso aqui é muito bonito pra ficar assim. Uma ou outra árvore em lugar que nem serve pra nada, né, Quilão? Estamos aqui na estrada, saindo de... Do Rio São Francisco, aqui de Canindé, pra ir pra cidadezinha. E nosso destino é Itabaiana. Aqui já é a cidadezinha de Canindé. Canindé do São Francisco. Pense num lugar quente. Meu Deus do céu! Quente demais isso aqui. Uma região toda seca, de repente, ó. Verde. Aqui é tudo irrigado. E aí tem um trecho com bastante verde, ó. Isso aqui tudo, é... Segundo nos informaram, é plantação de quiabo. Aposto que vocês estavam com saudade dessas... Desses vídeos que eu vou falando. Né, Quilão? É, tá aqui preparado pra tu. É. Né, Quilão? É. Estamos passando por outra cidadezinha. A gente acha que o nome é... Não é Monte Alegre. Hein? Monte Alegre. Tu tem certeza? É. Ah, então tá. Monte Alegre. Como tem moto, viu, gente? Por essas cidadezinhas pequenas. Muita. Ai, meu Deus. Uma árvore com um todo. Quero ficar aqui embaixo. Hein, Quilão? É. Muita gente pergunta... Se nosso carro não tem ar-condicionado. Não tem. Mas vamos colocar. Se você quiser. Mas, é. Não tem ar-condicionado nem na casa, nem na cabine do carro. E aí, meus amigos, a coisa fica feia quando a gente pega lugar quente. Sabe uma coisa que eu observei essas cidadezinhas que a gente passou? Todas são limpinhas. Né, Quilão? Não é aquela cidade cheia de lixo pela rua que às vezes a gente encontra. E um bora. E um bora. E um bora pra próxima. Vocês ficam falando que eu que não sei nada, né? Que erro o nome do lugar e não sei o quê. Aquele lugar não era Monte Alegre. Monte Alegre é este aqui. E aqueles? O pambambam da geografia. Nem só errei, errei, errei. Eu nunca erro. Eu me enganei. Ah, tá. Aqui que é Monte Alegre. Restaurante. Gente, o povo já tá bebendo uma hora dessa. Nove horas da manhã. Meu Deus. Terminal, rodoviário. Alencar de Oliveira. Ali, ó. Poder Legislativo. Mini Mercado. Churrascaria e Lanchonete. Sina do Lanche. Eu adoro ficar lendo... Já falei isso pra vocês em outro vídeo. Ficar lendo o nome das casas comerciais da cidade que a gente passa. Meio que a gente não esteja gravando, eu fico prestando atenção a tudo. Nossa Senhora da Glória. Antigamente, esse lugar aqui se chamava Boca da Mata. E ele... E essa cidade, ele está entre as dez cidades mais populosas do estado de Sergipe. Vocês estão vendo, né? Como a Margarete também é cultura. A gente vai entrar aqui, é? A gente entrou aqui da outra vez? Meu Deus, como eu sou lesa. Olha o retorno aqui como é bonitinho. Bem cuidado. Hotel Barreto. Hotel Grandão aqui na beira da pista. E esse céu, hein, gente? Eu amo o céu assim. Como está azul com branco. É... Continue por 40 quilômetros. Obrigada. Quilão é uma graça. Ele quer ser meu diretor de arte. Encontrei esse negócio aqui, na beira da estrada. E ele não quer que eu filme. Olha a largura do negócio. Se vier um caminhão grandãozão, isso aí deve ser uma coisa de recolher. Eita! É um trator carregando alguma coisa. Nossa Senhora Aparecida. Uma cidadezinha que quando a gente passou, a gente teve uma ótima impressão, né, Quilão? Parece ser bem bonitinha. É... E aí... É o que é isso? A academia. A cidade fica para o lado esquerdo, de onde a gente está passando. Tem essas sombrinhas aqui na árvore. Depois de Canindé, toda vez que eu ver uma árvore, eu vou querer ficar embaixo. Que louco! Ela tem 8 mil habitantes, essa cidade. Cês tão vendo... Cês tão vendo como agora eu tô uma pessoa culta. Antes de chegar na cidade, já dou uma pesquisada no Google pra saber se tem alguma coisa pra contar. Interessante. Aqui tem toda uma história de uns fazendeiros que saíram no lugar. E tem um lugar aqui perto que era a sede que chamava Maniçoba. Mas muita história, não dá pra contar não. que ia ser só um vídeo inteiro pra contar a história da cidade. Aqui é uns 40 quilômetros, mais ou menos, de Itabaiana. A paisagem já começa a mudar. Já tem mais verde. Já tem vento. A gente já sente a diferença no clima. Não é que não. A gente já sente a diferença no clima. Mais fresquinho. Aqui é Ribeirópolis. Aquela cidadezinha que a gente viu lá de cima. uma bracinha com sombra. É, Guilhão. É bem pequenininho aqui. A gente tá passando por dentro da cidade. Ribeirópolis. Uma bracinha até arrumadinha. Não é, Guilhão? Aqui na entrada da cidade. Estamos a 22 quilômetros de... de Itabaiana. E aqui em toda a cidade tem uma estátua de santo, né, Guilhão? Pronto. Espero que vocês tenham gostado desse pouquinho de vídeo que a gente gravou. Quer dizer, pouquinho não. Deve ser muito. Porque como eu tô gravando isso sem ver o tanto que eu gravei, depois na hora que eu for editar é que eu vou saber. E a gente já tá aqui como eu falei na churrascaria Riacho Doce que eles têm uma área de evento maravilhosa. A gente ainda vai ficar provavelmente segunda e terça por aqui pra fazer os últimos ajustes do carro. E depois eu vou mostrar pra vocês um pouco desse lugar que a gente ficou. Vou mostrar como foi a revisão. Vou mostrar que a gente correu risco de vida. É. Então, vocês contaram quantas vezes eu falei né, Guilhão? Se vocês contaram quantas vezes eu falei né, Guilhão, coloca aí nos comentários pra gente ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra vocês. É que eu quero falar, Bí. Fala, Bí. Eu quero falar. Então tá, viu, gente? Tchau. Tchau, gente. Beijo. Saúde, paz, prosperidade pra todos nós. E que Deus nos proteja sempre. Beijo, tchau. Tchau.